Música Alex, a gente sabe que seu papel foi fundamental para poder se formar um projeto e captar recursos através da lei Rouarnet. Foi um trabalho incansável junto com alguns outros empresários e eu conversando com a Aristo Dan e ele dizendo olha, a gente vê muitas dificuldades, mas a cada dificuldade o Alex vinha, nos engajava, botava fogo na gente, sempre estava ali muito animado e sempre trazendo recursos para esse ideal que tinha aqui o Colégio Mãe de Deus, a gestão com a irmã Rosa Maria, que é uma pessoa também muito ligada no que há de melhor e mais moderno para a nossa cidade. Olha Paula, você sabe que eu acredito muito no sonho, né? Na vida da gente tudo nasce de um sonho. E quando eu vi esse teatro, que estava parado já há alguns anos, já, falei, mano, não é possível que a gente vai deixar isso, a cidade precisando de espaços, a cidade que tem uma cultura tão expressiva, os festivais, os grupos aqui na cidade, não é possível. E uma carência de espaços, né? A gente vê todos esses festivais, né? Que ainda acontecem sem espaço nenhum, fazendo apresentações nas ruas, inclusive, não é? Exatamente. Então, inclusive, lamentavelmente, com o próprio incêndio que houve no Moro Verde, então, de avisar esse espaço, eu acho que seria fundamental. E quando você encontra, né, pessoas engajadas, pessoas que acreditam, pessoas que, ao despeito de todas as dificuldades, toda a vida da gente tem dificuldade, mas quando você tem determinação, vontade, garra, as coisas efetivamente acontecem. E a irmã Rosa Maria é uma grande líder, né? Apesar dos problemas, sempre, vamos juntos, o Ari, toda a equipe, é muito engajada para que a gente pudesse viabilizar. Então, eu me sinto muito feliz de poder ter dado uma contribuição para esse projeto, para a transformação desse grande sonho. Quantos anos? Acho que quatro anos. Quatro anos, né? Isso. Mas, na verdade, isso nos estimula a gente pensar em novos sonhos também, para a gente ajudar a transformar. Eu acho que é para isso que vale a vida da gente. É você ajudar a transformar o sonho das pessoas, principalmente para mim, quando se trata de educação, cultura, ciência, tecnologia, inovação. Parabéns para você, parabéns por tudo que você tem feito e conseguido para a nossa cidade de Londrina. E por mais esse feito, que é o nosso teatro aqui do Colégio Mãe de Deus, Colégio Mãe de Deus, que está no coração de muita gente da nossa cidade. Exatamente. A minha família passou por aqui. Eu também, sabe? Tive toda a minha formação aqui. Exatamente. Quantas outras pessoas têm uma gratidão muito grande por essa instituição. Há 80 anos formando gente. E a coisa mais importante que eles são pessoas, gente. E por isso que todos nós temos esse sentimento de gratidão por aquilo que o Mãe de Deus tem feito pela nossa cidade, pela educação e pela cultura do nosso país. Parabéns para você. Obrigado. Tudo de bom. Delson Giacomo é o arquiteto responsável pelo projeto deste teatro. Aliás, esse projeto é de que ano? Eu sei que vocês começaram a pensar nessa ampliação do Colégio Mãe de Deus, já com toda a entrada, né? Que foi todo um projeto de um complexo aqui. Em que ano foi? Todo o trabalho foi iniciado no ano de 2000, por conta até de uma situação. Pelo colégio estar no centro da cidade, havia, vamos dizer, várias outras condicionantes. Não apenas a questão do teatro, mas também havia uma necessidade de uma quadra poliesportiva, preservação do pátio, preservação da área do santuário, que era muito importante para o colégio. Então, tínhamos que desequacionar todos esses problemas, vamos dizer assim. Uma reestruturação toda, né, Néo? Por isso, inclusive, traçamos um plano diretor de crescimento do próprio colégio, que foi possível, então, montarmos esse projeto naquela época e, gradativamente, ele veio se implantando até o dia de hoje. Então, e falando desse espaço maravilhoso que hoje está sendo entregue para a cidade de Londrina, este teatro tem quantos lugares? Ele tem aproximadamente 535 lugares, é, vamos dizer assim, a capacidade oficial dele, mas não somente dá, vamos dizer assim, uma condição de visibilidade, quer dizer, a participação, a interatividade, vamos dizer, da plateia com o ato cênico que nós vamos ter, que abriga, vamos dizer, o palco para qualquer tipo de atividade cênica, tanto teatro, dança, música, e até mesmo a questão de uma apresentação de uma orquestra. Então, isso é uma coisa muito importante para a cidade de Londrina, para o colégio, por também ter a escola de música. Então, isso significa um avanço muito grande para a nossa cidade. E tudo foi pensado com muita modernidade, né? Tudo que foi utilizado aqui é de alta tecnologia, Então, eu gostaria que você me falasse um pouco disso. Bom, desde o início dos nossos trabalhos, a preocupação foi contratar empresas conhecedoras do assunto, como foi uma empresa na parte de cenotecnia, envolvendo toda a parte de iluminação, som, controle de imagem, da questão do palco, tradução simultânea, quer dizer, colocamos, vamos dizer, três cabines para tradução simultânea, que isso poderia, então, abrigar congressos internacionais. Esse é um dos objetivos do colégio também. Contratamos uma empresa na parte somente de luminotécnica, que é uma parte importante para o projeto como um todo. Tem mais algum aspecto técnico que você destacaria nesse projeto? Olha, a própria arquitetura, eu acho que teve essa preocupação, né? Agregando todos os componentes que hoje nós temos ofertados em termos de tecnologia. Logicamente, abrigar isso envolveu um investimento maior, porém, houve, assim, um lado muito positivo por parte do colégio, no sentido de incentivar, vamos dizer isso, buscar recursos para isso, o que, obviamente, não foi fácil, e, mas, sempre objetivando, nós temos aí uma instalação de ponta, isso que é o mais importante para a cidade. E o projeto em si é belíssimo, né? Essa entrada que a gente tem, né, muito bonita, o acesso muito facilitado também, um acesso que foi pensado em cadeirante, com acesso por elevador, e todo esse foyer também. Sim, a parte de acessibilidade, nós temos três elevadores que interligam diretamente pelo estacionamento, nós temos aqui o foyer, que é esse espaço que nós estamos nesse momento, e a questão da acessibilidade ao palco, que nós também temos condições de, tanto a atuação, vamos dizer assim, de atores, vamos dizer assim, de pessoas que vão participar pela atividade do palco, de ter algum problema de deficiência física, como também dispusemos de um pequeno camarim ao nível do palco para atender também os portadores de necessidade especial. Que ótimo! Nelson, parabéns por esse projeto belíssimo, um projeto audacioso para o Colégio Mãe de Deus, acho que elas lutaram, essas irmãs são muito firmes, né? A irmã Rosa Maria é uma lutadora com uma gestão muito moderna. Parabéns para vocês todos, para a equipe do seu escritório. Eu que agradeço, Paula, eu acho que isso é uma oportunidade para todos nós, eu como londrinense, me sinto muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.